Porque a água está longe de mim Eu vou voltar, eu já nem sei O que é sair da minha casa Cair na vida Eu vou voltar pra ser feliz Porque aqui na minha história É mais bonita Eu vou voltar, eu já nem sei O que é sair da minha casa Cair na vida Eu vou voltar pra ser feliz Porque aqui na minha história É mais bonita Nada O tempo haverá de ser nada Gostar de um lugar muito longe Passar do que eu já esqueci Eu vou voltar, eu já nem sei O que é sair da minha casa Cair na vida Cair na vida Eu vou voltar pra ser feliz Porque aqui na minha história É mais bonita Eu vou voltar, eu já nem sei O que é sair da minha casa